Música Música Meu nome é Lucélia, sou médica veterinária e sou formada aqui pela unidade acadêmica de Guarimus. A minha área de atuação hoje, em que eu me dediquei a estudar, foi trabalhar com a medicina veterinária preventiva, onde essa medicina visa prevenir que o animal adoeça antes mesmo que a gente institua o tratamento. A gente faz várias ações de prevenção que vão muito além da vacinação. Então, o animal que está prevenido de adoecer não vai ser só com a vacinação. Existem outros pontos que eu prezo pelos animais e pensando nisso, nós desenvolvemos aqui nosso espaço, que é a empatia pet serve, pensado também no tutor do animal, em que a gente trabalha pensando na empatia e no cuidado, tanto do animal quanto do tutor. Porque assim, não adianta a gente ir buscar só o tratamento do animal e não pensar em quem vai fazer esse tratamento, em quem vai cuidar. Nosso serviço oferece banitosa, atendimento clínico, temos também produtos para sustentos como ração, coleira, brinquedos e farmácia veterinária, com diversos produtos, diversos medicamentos e produtos de higiene. Então, se vocês quiserem conhecer, nós ficamos aqui localizados na rua Vila Camilo Valença, número 205. Nós prestamos serviço de banitosa, consulta veterinária e produtos para os seus pés. Nós funcionamos de segunda a sexta, de nove a meio-dia e de uma às dezoito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho